E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Cities Skyline, mostrando para vocês aquela situação que eu ainda não consegui arrumar, olha, mais de 2.500 pessoas nesse ponto, e uma coisa que tenho certeza, os ônibus não vão dar conta disso de nenhum jeito, mesmo só a linha amarela meio que dedicada para isso, a galera ainda anda para cá e pega a linha roxa, que está bem movimentada também, vamos dar uma olhadinha, a linha roxa está no conto, ela pegou cento e poucas pessoas, mas tem uma parcela dos estudantes que vêm para cá, e a única coisa que a gente pode fazer aqui é melhorar o trânsito, e depender dessa entrada aqui, não é o ideal, porque esse pico de 3.000 pessoas querendo sair daqui, é ocasional, acontece agora 2 horas da tarde, acontece de manhãzinha, acontece no fim da tarde também, porque é o período que tem aula nas escolas. Uma ideia que poderia resolver muitos problemas sem eu ter que tirar essas coisas daqui, era ligar esta rua com essa avenida, fazer uma volta aqui, e aí eles conseguiriam acessar essa parte de um jeito mais fácil, apesar que, olha só, mesmo já tendo os ônibus, os carros já são bem menos que estão utilizando essa pista, já teve um alívio de trânsito, mas não é o ideal, essa situação me incomoda, e eu bolei um jeito bem legal de resolver isso aqui, eu vou trazer tudo isso daqui para cá, que é uma área bem maior, eu vou poder talvez tirar até as escolas que eu coloquei separadas e trazer para cá, e vou planejar tudo isso daqui para aguentar o grande trânsito ocasional que acontece, então, vamos iniciar esse nosso projeto, e a ideia é, pretendo fazer um balão aqui que circula essa área, no mesmo sentido dessa rua, e depois umas pistas de, para eles contornarem em volta, eu acho que é o ideal, vamos começar aqui, esse de um tamanho, de 5, acho que é uma boa, o final da pista é aqui, 5, e aqui também, beleza, esse vai ser o início, do nosso grande balão que vai circular essa pista, aqui vai funcionar como se fosse uma pista paralela, né, uma, não é perimetral, o nome, mas é uma secundária ali que vai distribuir esse trânsito para cá, vamos colocar aqui, aqui você pode ser um pouco reto, agora você faz uma curvinha, reto de novo, e vira aqui, tá, isso ficou bem legal, agora o acesso, eu não quero que ele seja assim tão brusco, né, vai ser melhor se for com ângulo mais suave, então vamos apagar isso daqui, ali eu quero ter como referência ainda, vai ter que ser com essa, esse tipo de pista aqui, é o ideal, agora pode ser uma reta, acho que a gente pode tirar essa ferramenta, e vamos lá, jogo, onde você deixa eu fazer isso? Você mexe assim, na real já não tá ruim não, queria mais pra lá, mas a gente pode arrumar com um move it, eu queria algo mais, assim, a gente vai dar um pouquinho mais de ângulo, beleza, era exatamente isso que eu queria, aqui, pode rolar uma entrada pra cá, e aqui no final a gente faz a mesma coisa pra ter uma entrada aqui e uma entrada lá, apesar dessa daqui ser mais utilizada agora, eu acho, tá, vamos vir aqui com essa ferramenta, puxar dali pra cá, ele não vai deixar em ponto nenhum, né, beleza, vamos apagar isso daqui, ligar isso daqui, é bem ali que eu quero mesmo, e a mesma coisa, vamos dar uma puxadinha pra cá, pra ficar mais suave, beleza, sucesso, temos uma entrada e uma saída aqui, na verdade, estão no sentido errado, a gente tem que tirar isso daqui e inverter, ah, sério o jogo, que sacanagem, tá, sobe com isso, agora deve ficar com o negócio errado, mas tudo bem, ou será que não? Vou clicar aqui, ele ficou com o nome, eu deixei, será que ele não deixa eu ligar? sacanagem, tá, vamos ligar daqui pra cá, então, pro jeito que ele deixa, aí a gente pega o move, e vai, sei lá, praticamente sumir com os nós aqui, acho que eu vou até, não vou tretar não, mas eu quero que esse aqui fique assim, esse aqui tá legal assim, agora tá no sentido certo, detalhe, é, eu tenho que arrumar o sentido dessa rua também, que ficou errado, né, ela tem que ser todas assim, é, beleza, vai dar pra arrumar, como é uma área de universitário, eu vou deixar tudo mais decorado, acho que fica mais legal, né, então vou colocar aqui, ó, aqui também, agora contorna, ah, tá, vou apagar aqui, e reconstruir, depois a gente arruma, aqui a mesma coisa, apaga aqui, e constrói, aqui, dá aquela entortadinha pra ficar legal, assim, aqui a mesma coisa, perfeito, é um ótimo começo pra área, tá faltando uma entrada na saída aqui, né, que eu falei que ia ter, a saída tem que ser aqui, sim, vou andar a colocar no sentido certo, agora pra poupar trabalho, né, tem que vir daqui pra cá, e a entrada, vamos dar um, os dois de espaço, e colocar, algo daqui pra cá, assim, esse ângulo até gostei, vou deixar daquele jeito, aqui some, tem que dar uma inclinada pra cá, beleza, beleza, bacana, agora eu tenho que decidir como distribuir, isso aqui, né, bom, uma avenida, não vai, é uma boa colocar uma avenida aqui, e aqui seria um ponto interessante, já que é no meio daquela entrada ali, né, trazer aqui de novo, que eu não quero, pegar essa avenida e trazer pra cá, a gente já começa a construir uma coisa útil, aqui também, ó, bem no meio, pode rolar outra avenida, e é meio estranho, mas é um começo de construção, uma ideia que é útil, interessante, seria colocar uma estação de trem pra cá, uma das ideias que eu tava tendo, era pegar essa estação daqui, trazer pra cá, pra ficar com acesso aqui já, ao monotrilho, e daqui eu poderia trazer pra cá, com uma linha de trem pro, não só pra essa área de, da faculdade que vai mudar pra cá, mas também depois pra cá, onde deve ser mais zonas residenciais, comerciais e tudo mais, só que, eu não me decidi muito bem, aonde colocar essa estação aqui, que ficasse de um jeito legal, hum, eu poderia modificar, essa parte aqui, pra cá ver uma estação, quer ver, ó, se eu pegar, essa pista aqui, com essa ferramenta, mandar ele sair nesse ângulo, mas a gente vai puxar pra cá, bom, agora eu quero alguma pista de referência, então eu vou vir aqui, aqui, puxar um pra cá, a gente vem com a estação de trem, ah, tá, isso vai ficar legal pra caramba, vou colocar ela aqui, vamos puxar, essa rua pra cá, aqui pra cá, essa daqui, muda de direção, isso só vai, agora com essa ferramenta, a gente termina aqui, ó, vou ter que dar uma ajeitada, tá, você vem pra cá, e depois junto aqui, aqui ficou legal, aqui nem tanto, mas tem esse ponto, que tem que vir mais pra cá, legal, e agora eu posso pegar essa linha de trem, e passar por aqui, ó, talvez um ponto mais alto, já que, está próximo, mas é bacana, você, ó, já para de funcionar, porque isso aqui é pro futuro, eu vou conseguir ir de trem, já, pra garantir que está tudo certo, então vamos clicar aqui, agora a questão é, por baixo ou por cima, por cima é mais legal, né, tira isso daqui, isso daqui volta, e vem pra cá, agora pra cá, colisão ali, isso não faz sentido, mas talvez faça, tá, beleza, segue até aqui, que é onde você está deixando, funcionou, beleza, funcionou, aqui vai subir mais um, se me lembro bem, que ali, essa ponte é muito alta, então, vamos tentar alinhar com a ponte, aqui tem que estar bem alto, e depois vem daqui pra cá, e a gente não precisa se preocupar tanto, não vou construir, porque ele está, está certo essa parte aqui, então quer dizer que vai funcionar, e vai ficar legal isso daqui, mas tá, temos um acesso a um transporte aqui, uma ideia legal, é por aqui, ter uma, espécie de rodoviária, então, deixa eu bolar, como isso daqui vai ficar, vamos sair daqui, com uma pista reta, pegar um, um e meio, que é um espaço legal, daqui vamos fazer a mesma coisa, e aqui vai funcionar, como se fosse um balão, então isso daqui vira pra cá, isso daqui pra cá, e aqui no centro, eu posso construir algo, como se fosse uma rodoviária, vou pegar inclusive, um ponto legal, como se fosse que lá do centro, um desse, ou então um desse, eu não sei qual que eu estou usando lá, deixa eu dar uma olhada, ah, eu não estou usando mais nenhum lá, porque eu mudei, porque tem integração com tudo, né, será que eu vacilei, não tem um ponto de trem, que tenha já acesso ao ônibus, ah, tem uns gigantes, eu não vou precisar disso, nunca, eu acho que eles que nem tem acesso ao ônibus, tá, ponto de ônibus, só tem, tem poucas opções, tá, trem não, navio não, avião não, monotrilho, mas aqui é o que, é monotrilho, trem e metrô, eu quero um com ônibus, eu só posso ligar o monotrilho com ônibus, e não é uma coisa que eu quero fazer agora, táxi, aqui é, é beleza, tem que ser assim mesmo, vamos colocar um ponto simples, vai ser qualquer um aqui, vamos colocar esse, se eu não gostar, depois eu mudo, questão de trânsito, vamos fazer algo assim, não sei se vai funcionar muito bem, mas, tá aí, e aqui a gente constrói alguma praça, vai ficar legal, tá, questão é, fizemos isso, não tem nenhum acesso ainda a essa avenida aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela avenida de novo, vamos ligar ela aqui assim, e aí a gente tem algum acesso a avenida a partir daquilo, tá, mas eu não gostei desse, dessa quina que ela fez, vamos colocar aqui assim, bem no centro da construção, ou quase né, no centro, você fica desativado também, e beleza, se vocês notarem, eu coloquei as avenidas, mas até agora, o único semáforo que eu tenho, é aqui, porque aqui ele segue um ciclo, então não precisa de semáforo, aqui também, a pista é só de ida, e aqui também não, facilita muito o trânsito no futuro, detalhe, eu posso ligar isso aqui, porque vai ter que ter uma ligação pra esse lado, mas se eu fizer isso aqui, esse semáforo vai ser bem complicado, porque vai ter quatro tempos nele, né, então, eu vou fazer algo assim, daí eu tenho um semáforo aqui, um semáforo aqui, na verdade assim, também é complicado, porque essa rua é muito curta, pode gerar trânsito, trazer pra cá, e aí fica assim, levemente melhor distribuído, é, assim tá ótimo, é um começo, mas estamos longe do final, considerando que eu quero colocar uma praça aqui, vamos utilizar agora uma coisa que eu não tenho utilizado muito, que é, esses estacionamentos que eu baixei da workshop, eu achei eles bem legais, dá pra fazer umas construções bacanas, mas, eu ainda não tenho certeza como usá-los, vamos puxar até aqui, tá, isso aqui é uma ruazinha pequena, que seria a entrada do estacionamento, aí se eu clico numa grande, Ah, tá, isso é bem legal sim, temos um estacionamento, pro pessoal do trem, e do ponto, aqui fica uma praça, isso daqui vai ficar bem legal, mas pra eles pararem ali, eu tenho que colocar, se eu entendi bem, essas coisas, que eu não posso colocar ali, e como é que eu giro vocês, não é aqui, não é aqui, caramba, eu não sei girar, é isso mesmo? Up, down, não, aqui não, aqui não, caramba, isso aqui eu seguro a câmera, ah, tá, beleza, se eu segurar o botão do meio do mouse, eu consigo girar, mas, não se encaixa bem ali, mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar dois aqui, e vou terminar com o move it, talvez eu consiga girar, que eu consigo girar também, beleza, vou se colocar aqui, dá aquela girada, mesma coisa com o outro, vem pra cá, gira levemente pra se encaixar, não, fiquei na rua, não quero a rua, eu quero a construção, ah, caramba, que difícil, tem um ponto aqui no meio, que ele deixa, eu peguei errado de novo, ah, quer saber, acho que tá bom, hum, errei, não, errei, aqui, beleza, traz um pouquinho pra cá, a linha ali, olha, não está perfeito, essa daqui tá um pouquinho torto, não, peguei de novo, agora a gente tem que girar um pouquinho pra cá, tá, fizemos um estacionamento bacana, nossa, acredito mais fácil de colocar essas paradas aqui, porque deu um trampo, prevendo algum movimento também, vamos colocar um ponto de táxi, que eu acho legal ter, ah, eu achei que ia encaixar certinho aqui, encaixar ali já me satisfaz bastante, beleza, temos um bom acesso à rede de transporte, hum, agora a gente tem que começar a pensar em trazer as coisas pra cá, gastamos muito dinheiro? não, não gastamos muito dinheiro, é um bom começo, vamos organizar as coisas aqui, eu vou precisar de mais espaço pra preencher isso daqui, então, agora parar de utilizar as coisas só de mão única, eu vou começar a colocar umas entradas pra esses centros aqui, algo assim, 5, seja 20, aqui eu poderia fazer um balão, mas isso não vai ser bom não, então vamos fazer assim, vou tirar aqui, vamos puxar daqui pra cá, beleza, aí nós temos uma área útil maior, aqui, vou aproveitar disso daqui também, fazer praticamente a mesma coisa, pra ter maior espaço, aqui atrás, eu não sei bem o que eu posso trazer, talvez o negócio de eventos aqui, seja um lugar legal ficar aqui, pra quando tiver evento, ter bastante movimento, e aí resolve esse problema, porque essa área tá ficando bem privilegiada, ela não tem muitos acessos a, a avenida aqui, então ela fica mais tranquila, sabe o que eu tô pensando em fazer? tô pensando em pegar essa avenida aqui, eu vou colocar um sinal de 4 pontos aqui, mesmo, pra facilitar o movimento, porque tem uma saída aqui, pode ser útil, a real é essa, vamos ver com o tempo, vamos colocar isso aí, vamos vir com essa pista aqui, nós temos que usar melhor essa área, vamos tirar de novo esse negócio aqui, eu uso só as vezes, trazer isso aqui pra cá, daqui pra cá, beleza, aqui embaixo, vamos pegar uma pista da, que pode ser, não, não gostei não, daqui, trazer pra cá, aqui, aqui eu vou deixar aberto assim mesmo, e aqui, vai ter um acesso por aqui, mas, eu gostaria que fosse paralelo a isso daqui, então vamos fazer assim, e aí a gente apaga aqui, e aí fica paralelo aqui, beleza, acho que a gente aproveitou bem esse espaço, vamos começar a pensar em trazer as coisas de lá pra cá, a pena coisa que eu vou ter que trazer é água, né, já estão reclamando ali, vamos vir num retão aqui assim, e depois a gente vai distribuindo conforme precisar, tipo assim, beleza, agora, você movimenta até 4 mil pessoas, isso daqui varia bastante, a faculdade aqui, que é grande pra caramba, a gente talvez eu nem precisava aproveitar, tão meio, os movimentos, né, tá, o pessoal que entrar ali, pode acessar a avenida, talvez colocar ela por aqui, facilite o acesso de todo mundo, facilite o movimento, né, do pessoal, tá, vamos demolir isso daqui, que não foi útil, vamos pegar a faculdade, trazer ela pra cá, num canto, aqui assim, podia ser antes do sinal, vai ser antes daquele sinal ali, aqui também seria outro lugar interessante pra ela, perto da praça, perto do estacionamento, e traz bastante pessoa, beleza, vamos dar uma prioridade pra isso daqui, perto do pessoal do transporte, acho que ali é o melhor lugar mesmo pra ela, vamos pegar ela, vamos tirar ela daqui, vamos colocar aqui, porque é o seguinte, o pessoal que tá vindo pra ela, vai poder entrar por aqui, passar por aqui, e chegar nela, sem nenhum sinal, sem nenhum problema, o pessoal que tá saindo, pode sair aqui, e ir embora por aqui, sem nenhuma dor de cabeça, também tem um estacionamento aqui, pra gerenciar ela, e eles podem utilizar das outras coisas pra chegar, beleza, outra coisa que pode trazer muito trânsito, é, o, salão de eventos aqui, o centro de exposições, esse aqui traz movimento, mas é bem as vezes, né, talvez ele seja legal, a gente jogar ali mais pra cá, aqui não dá por causa do espaço, ali não dá por causa da avenida, pode jogar ali, talvez pra esse canto de cá, vai ser exatamente isso, vamos apagar isso daqui, e o centro de exposições, vai vir pra aquele canto ali, quase que apaguei ele, isso ia dar trabalho, vamos parar o tempo, porque tá reclamando energia ali, e eles estão certos, porque eu tô destruindo tudo, a gente colocar o centro aqui nesse canto, é legal que o pessoal pode fazer um loop aqui, que tá utilizando ele, também não dá muito trânsito, atirando por esse sinal aqui, né, tá, aqui a gente pode improvisar uma praça, eu acho que é legal colocar um estacionamento aqui do lado dele, faz bastante sentido ter um, vamos ver se fica legal, pegar isso daqui e trazer pra cá, e abrir aqui assim, e daqui a gente tira um estacionamento assim, não vai dar, uns assim, assim dá, mas eu quero, uma unidade específica, vamos deixar aqui com 10, mais, é, não ficou bem do jeito que eu queria, porque ficou assimétrico, né, acontece se fizer assim, tá, não ficou legal não, vamos tirar isso daqui, assim, a gente poderia unir eles do outro jeito, peraí, vamos tirar isso daqui, tirar isso daqui, isso daqui pra cá, deu 4, então se a gente puxar aqui em 4 também, pode pegar aqui e trazer pra cá, com 10, a gente poderia unir eles aqui assim, e eu gostei, tá certo, vamos vir aqui agora, colocar, não, não é isso, a gente precisa, esses daqui, se for do tamanho certo, né, é do tamanho certo, vamos lá, 1, 2, 3, agora com o golvo, então vamos tentar acertar de primeira, pra não ter muito problema, não ficou perfeito, mas, acho que estou sendo muito detalhista, nesse ponto, então é só trazer eles aqui, beleza, temos um estacionamento, no centro esportivo, e uma área até que vaga aqui, tá, duas coisas muito importantes, já estão aqui, agora vamos ver o resto, temos um monte de escola do ensino médio, e duas do fundamental, que eu posso optar trazer todas elas pra cá, também eu posso optar por não trazer, elas pra cá e distribuir pela cidade, vamos começar com a do ensino médio, eu acho que elas iam ficar bem legais por aqui, então vamos puxar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra pra cá, outra pra cá, eu vou fazer isso ali, eu estava gostando do jeito que está ficando aqui, eu queria colocar mais uma ali, eu queria e eu vou, quanto custa pra mover isso, eu estou gastando dinheiro fazendo esse tipo de movimento, 6 mil, 6 mil não é muito caro ou não, vamos trazer pra cá, tá, essa rua tem que vir um pouquinho mais pra cá, vamos fazer assim então, pegar aqui com essa rua, trazer um ângulo aqui, não mentira, eu vou colocar, algo assim ó, 5, 5, e puxar até aqui, agora vamos ver se ela cabe aqui ó, se couber, por 1, tá, aqui tem que ter 4, então vou puxar 4 aqui, puxar até aqui, beleza, agora ela deve encaixar, nossa senhora, tá, 3, puxa pra cá, beleza, agora encaixou, mas isso vai ficar assim torto, na verdade vai, não achei ruim não, então tá, muda isso aqui pra cá, a outra, pra cá, essa daqui pra cá, e eu não trouxe a outra ainda, não, não trouxe a outra então, pra cá, eu vou tentar replicar esse esquema, pros outros lados, pegar uma rua da avenida, pra levar um conjunto de, de escolas, né, imagino que eu vou fazer um transporte coletivo interno aqui também, pra levar no principal aqui, acho que é a melhor coisa que eu faço, deixa eu ver onde sobrou o espaço, aqui eu posso puxar uma rua e fazer a mesma coisa, e ter a mesma função, né, e ter a mesma função, né, posso, deixa eu ver o que mais eu tenho que trazer aqui, uma do ensino médio, duas do fundamental, bom, aqui é bem mais fácil, porque tem realmente bastante espaço, né, vamos trazer essas daqui, ó, se não, aqui, como é que tá o espaço aqui, ó, posso colocar uma aqui, talvez até duas, vai sobrar um espaço ali pro outro lado, que eu posso encher com outras coisas, agora eu vou deixar vago ali, porque eu não precisei, hum, tá, vamos agora, Nune, Dune, Tessa, Lame, Mingue, eu vou escolher, esse lado de cá, tá, vamos pegar aqui, vamos puxar aqui em cinco, tem seis, é, mas é o seis que tá, tá, tá funcionando como espaço certo, né, puxar aqui, eu queria até puxar aqui, poderia mais dar trabalho, isso daqui, não é o ideal, mas agora a gente tem, alguns modos que vão ajudar a gente a resolver esse problema, então vamos pegar você, você é menor, você é bem menor, né, aqui você encaixa, e lá não, ah, aqui se encaixa, tem um ponto bem específico, que você não encaixa, a pista não ficou, é, é isso que você tava falando? bom, enfim, se você encaixa aqui, ó, eu vou fazer diferente, você vai pra outro lugar, provavelmente pra cá, assim, isso, e aquelas outras duas vão se encaixar aqui, como as únicas, que, duas escola fundamental, que tá pra cá, então vamos colocar, uma desse lado de cá, onde ele deixa, por algum motivo, espero que eu tenha ficado do lado certo, e a outra, pra cá, ficou do lado certo, beleza, tá, tô contente com o rumo que isso aqui tá tomando, tirei tudo que era importante daqui, tirei tudo que era importante daqui, falta energia pra lá, cacemos dinheiro? não, não, não gastei muito dinheiro não, tá bom, não vamos fazer por causa disso, coloca aqui, puxa pra cá, por enquanto, vai ter que ser uma varze aqui, porque, não tem como eles se unirem, né, vou colocar algumas construções no meio, provavelmente comércio, e aí vai resolver, ah, por sorte aqui se uniu, só essa daqui que ficou fora, ela vai ficar fora mesmo, vai ficar fora mesmo, beleza, acho que eu coloquei tudo, vamos começar agora a pensar no trânsito que isso vai gerar, vamos dar um play aqui, hum, tá, pararam de reclamar de água, não tão reclamando de água, pararam de reclamar quase tudo, o pessoal ainda saindo da faculdade, a gente pode ver como é que tá funcionando, tão pegando os carros, tão rodeando sem problema, tão saindo por aqui, que era o que eu esperava, só que eu não fiz a volta pra eles, né, eles não tem como sair, por exemplo, eles vão andar aqui, eles vão andar aqui, eles vão andar até aqui, e dar uma volta ou por aqui ou lá por cima, pra poder voltar, isso tá muito errado, mas já deu meia hora de episódio, vou fazer o seguinte, eu vou construir o balão voltando aqui, nossa, como o fluxo funciona melhor, olha, enfim, vou construir uma rotatória aqui, um arco desses daqui, cadê? Um arco desses daqui ali, volto no próximo episódio, pra cuidar do transporte público daqui, provavelmente uma linha de ônibus aqui dentro, e outra trazendo, pra alguma área importante aqui, provavelmente a estação principal aqui, da cidade, vou chamar de cidade velha, né, que é onde a gente começou, mas pessoal, muito obrigado pela audiência, se gostou do episódio, deixa aí seu like, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.